E aí pessoal, sou o Luciano Leite, seja bem-vindo ao meu canal E hoje o meu vídeo de hoje é simples É um vídeo que eu vou ensinar como Tá fazendo aquele efeito daquela escâmara profissional DSLR De desfocar o fone Eu vou tá lhe explicando como é o efeito Você vai usar o Chroma Key E em vez de você colocar uma imagem ou um vídeo Você vai colocar uma imagem Desfocada, atrás E eu aconselho que seja a imagem do seu quarto Ou do seu cenário Você vai lá, desfoca no editor Eu não vou tá ensinando aqui como desfocar É muito simples, mas se você quiser que eu esteja trazendo um vídeo Ensinando como desfocar Deixar aí nos comentários que eu estarei trazendo Então você vai precisar de um fundo verde Desse aqui Esse pano aqui mede 2 Por 1,5 2 de largura por 1,5 de altura E eu comprei baratinho Foi 6 reais Numa loja dessas que vende retardo Então você vai tá gastando aí bem pouco Mas também eu trouxe outras opções Aqui se você não quiser eu tá utilizando o fundo Tem a opção de você usar Esses bichos aqui que vendem na papelaria Livraria, não sei o nome Mas é uma borrachinha É bem maneiro mesmo Você compra uma fita do Polo Faust Cola ele Alguns deles né No caso na parede Que dá certo também Eu já fiz um teste Você pode tá colando aí 6, 8 Dependendo do tamanho que você queira E também eu comprei uma lona Pra fazer outro teste E também vocês viram do mesmo jeito Essa é uma lona mais pesada Mas também o efeito Dá na mesma É uma lona mais pesada Eu comprei aqui 3 por 2 É uma lona bem grande Também dá o mesmo efeito Aí a cor Eu aconselho vocês Se vocês estão conhecendo o YouTube agora Vocês não tem aquela softbox Eu também não tenho Portanto Em vez de comprar dessa cor aqui Preferi o verde limão Porque Porque o verde limão Como eu tenho pouca luz aqui O verde limão é mais fácil clarear Só por causa disso Mas vai fazer o mesmo efeito O verde limão Com pouca luz Eu consigo clarear Tanto que o verde Esse verde dessa lona aqui Pra eu conseguir clarear eles Eu vou precisar de mais luzes E você também vai estar precisando Do KineMaster É um aplicativo Um editor Eu vou estar deixando o link dele Na descrição Então vocês baixem lá Tem que ser esse Não pode ser uma versão mais Mais antiga Que não tenha a opção Camada liberada Ou que não tenha o efeito Chroma Game Que não vai dar certo E como eu já falei Eu não vou estar ensinando aqui Porém Se vocês quiserem Podem estar deixando nos comentários Pedindo Como é que vocês podem Estar desfocando a imagem Se vocês quiserem Eu trago mais Nesse vídeo Eu não vou estar trazendo Pois já vai ficar Um pouco extenso Porque eu tenho que explicar Várias coisas Eu recomendo vocês Quando forem gravar Gravar de frente A janela Ou uma porta Seja o que for Pra estar clareando Vamos lá para o celular Aí pessoal Já estamos aqui Com o KineMaster Ser aberto Você vai clicar Nesse Nesse Símbolo aqui De mais E vai em Projetos vazio Pra estar abrindo Um novo projeto E aqui Você vem em mídia E você vai colocar Primeiramente Seu fundo Eu já estou com o fundo Aqui ó Como vocês podem ver Eu tenho dois Fundos do YouTube Um Um está Não está desfocado E o segundo Aqui está focado Então foi esse O segundo Que eu desfoquei Vai ser ele Que eu vou adicionar aqui Pronto Adicionei Esse fundo aqui Aí aqui Podem ver Que quando você Adiciona a imagem Ele fica com Uma animação Zinha De um zoom Para retirar Isso aqui É muito simples Você vai Vai clicar aqui Nesse Segundo Símbolo Aqui Tem a tesourinha Tem Pelo segundo Você clica aqui Do lado direito Da sua tela E você Clica na primeira imagem Que você quer Tanto Não quer zoom Que fica igual A primeira imagem E fica nesse Sinal de igualdade Aí a posição final Da imagem Vai ficar igual A primeira Aí você pode ver Não tem mais Aquela animaçãozinha Então aqui Agora É só adicionar Que já estamos Com o fundo Então agora É só adicionar o vídeo Você vai vir aqui Em camadas E vai em mídia Na mídia Eu não vou adicionar Um vídeo aqui Esse daqui Vai ser o que eu vou editar Para esse vídeo Eu vou colocar aqui Nessa pasta aqui Eu já tenho alguns Vídeos Eu tenho alguns vídeos Então eu vou clicar Esse terceiro aqui E vou adicionar ele aqui Eu cresço aqui Do tamanho Do vídeo de baixo E vou ficar com ele aqui Aí o vídeo de cima Que é o fundo Eu vou arrastar Até o final Do vídeo de baixo E vai ficar assim Podem ver Ele vem Aparece Visual E sai Aí pronto Aí você vai clicar Aqui no vídeo de baixo Vai vir nas opções Aqui Em chroma key E você vai ativar O chroma key Automaticamente O fundo verde Vai desaparecer Aqui Tá vendo Essas duas opções Aqui do lado direito Que tem porcentagem Aqui é para você Estar regulando Vou dar um exemplo Aqui Está em 28 Eu posso regular aqui E aumentar até Tipo a opacidade Aqui é a opacidade Do verde Mas eu vou deixar aqui 28 Que já está Legal Mas se não tiver Você vai ter que Estar regulando Aí Aqui O de baixo Eu vou Suavizar as bordas Se vocês podem ver Eu posso Estar suavizando As bordas Podem ver Que as bordas Agora está verde Que está no 9% E quando eu vou aumentando Vai suavizando As bordas Verdes Vou deixar aqui Em 60 Já é satisfatório E vou Você também pode Estar Clicando nessa opção Aqui De exibir máscara Que você vai ver Ele num Em outro Aspecto Para você estar Mudando Você vai entender Aí Aqui não dá para ver Vai ser aumentar Isso aqui Ou vocês podem ver Que as bordas Estão diminuindo E aumentando Eu vou deixar Aqui no que estava 28 E 60 E vou diminuir Aqui Pronto Como vocês podem ver O vídeo ficou assim Lembrando que o vídeo Tem que ser o de vocês O fundo fica legal Se for um cenário Desfocado Vai ficar show de bola No vídeo de vocês E Vai ser E eu estou ensinando 2 em 1 Que é o efeito Croma Aqui para quem não sabe E dando uma dica De você desfocar o fundo Lembrando Se você quiser Desfocar o fundo Então você Deixa Nos comentários Se você não sabe E quer aprender Que eu estarei trazendo Aqui Então galera Esse é o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Se inscreve no canal Para estar nos ajudando Compartilhe com os amigos Deixe seu like Para estar divulgando Nosso canal E comenta aí O que você achou Se você conseguiu fazer Se você achou difícil Ou achou fácil Comenta aí O que você achou Me segue nas redes sociais Que vão estar aparecendo Aqui Então se você gostou Do vídeo Se inscreve no canal Lembrando E Até a próxima Valeu Tchau Tchau